Muito bem-vindos a mais um vídeo, olha, o vídeo de hoje é pra quem gosta de garimpar em Brechó, eu tô em um que fica em Far Lauderdale e é enorme, eu já estive aqui uma vez, que é o Faith Farm e tem muito móvel legal. Oi, como você está? Selfie, esticado, e você olha o meu lugar, tá? Sim, sim. Ele falou assim, um pau de selfie, faz tempo que eu não vejo pau de selfie. E a mulher ali, olhou com a câmera e ela, não, 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 ela pensou que eu ia filmar ela, saiu correndo. E a Agatha e a Erika já estão aqui, estão andando no corredor cheio de móveis. Eu vim com a minha amiga porque ela quer dar uma olhada num móvel de madeira, eu falei, olha, aqui é o lugar onde você vai encontrar. E aí, encontrou alguma coisa que se interessou? E a Agatha tá aqui, primeiro dia que a Agatha tá saindo depois da cirurgia, tá meio mancando ainda, mas ela queria sair, gente. Eu falei, você tem certeza, Agatha, que você quer sair? E aqui estamos nós, né? É. Tudo bem? Quer voltar pra casa? Não, tudo bem. Tá bem? Então vamos mostrar os móveis aqui pro pessoal. Olha, a Agatha disse que gostou dessa mesa, mas eu não gostei, não. Ah, não. Não dá pro gosto. Ah, não. Ah, não, esquece, tchau. Não, não gostei, não. Olha, tem armários, tem muita coisa de madeira, gente, muita coisa mesmo. Olha isso aqui, ó, 39 dólares. O que que é isso? É um... Ai, é aqui esse negócio pra colocar a televisão, eu acho, que isso aqui ele é ao contrário. Ele tá em pé. Não, mãe, aqui, ó. É assim? Ou é assim mesmo? Eu achei aqueles armários de canto, sabe? Ah, tá. Olha essa cristaleira, gente, 79 dólares. A parte de baixo, a parte de cima. É claro que tá bem empoeirado, isso aqui precisa de uma boa reforma, mas é muito bonito. Vale muito a pena. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ah, esse tá bonitinho. Nossa, esse aqui tá... Deixa eu ver... 29, ele tava 45, agora ele tá 29. Olha o do lado também, bonitinho. Olha, esse aqui é pra colocar aquelas televisão grandona de antigamente, ó. Aham, não tá bonito? É. Esse aqui é um armarinho de canto, olha, que dá pra colocar as coisas. Tava 25 dólares. Não, tá 25 dólares. Esse aqui tá bonito. Tá, né? Olha o que que é de... Madeira, né? Madeira. Não, não é madeira, não. Nossa, isso aqui é concreto. Misericórdia. 29 dólares. Meu pai, mas como que leva um negócio desse embora? Não tem como. Gente, tá um pouco escuro aqui dentro. Esse aqui tá 50. Olha esse armário aqui antigo, gente. Esse daqui, reformar ele pra colocar a louça, tipo, fazer de cristaleira. Tirar essa parte aqui e colocar vidro. Nossa, muito bonito. Eu gostei do estilo. Mãe, olha esse armário estilo da Fera. Não parece o armário da Bela? Parece. Tá 120 dólares. Ah, e tá com 60% off. Nossa, então isso vai tá bem barato? Muito barato. Esse equipamento é bonito. Deixa eu ver. Deixa eu virar devagarinho aqui, pra não dar tontura nas meninas. Ah, isso é uma cristaleira. Nossa, esse aqui tá muito bonito. É. E olha, nós vamos olhar os móveis. E aí vamos lá do outro lado. Porque esse brechó tem duas partes. A parte dos móveis e a parte das roupas. E ali na entrada a gente viu uma placa dizendo que todas as roupas que estão com a etiquetinha verde estão 1 dólar hoje. A gente vai lá dar uma olhada, dar uma garimpada, né, Agatha? Uhum. A Erika também tá aqui, tá olhando os móveis. Amiga, eu tô filmando pra cá. Você achou alguma coisa que te interessou ou não? Tem umas coisas interessantes, né? Só que tem que fazer uma bela de uma reforma. E olha, atravessando, a gente vai pro outro lado do brechó. Onde tem roupa, também tem móveis. E ele falou que chegou muito colchão, que foi um hotel que fechou, que eles receberam doações. Então tem muito colchão, semi-novos, assim, pra vender. Olha, essa loja é aberta de segunda a sábado, das 9h às 6h da manhã. Domingo é fechado. Fica em Farlauderdel. Depois eu deixo o endereço pra quem morar aqui e quiser olhar, quiser visitar. Ai, que porta pesada, meu Deus do céu. Ó, aqui já tem ar-condicionado. Aqui já é mais chique. E os móveis já são semi-novos. Ou novos, porque às vezes as lojas doam, sabe? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Olha, hoje, todas as coisas que tiver com a etiqueta verde, tá 1 dólar. Mais taxa, né? Olha, aqui tem um conjunto de jardim. De mesa externa, olha que bonito. Ah, esse aqui já foi vendido, será? Esse aqui tá com a etiqueta rosa, esse. Cadê o preço? Não tem o preço. Essa já foi vendida, hein? A mesa com... Nossa, olha que linda. É canto alemão que fala quando tem a mesa com esse banco aqui? Olha, gente. A mesa, a cadeira aqui assim e o banco. Chique. Gostei. Achei bem bonito. Ah, eles têm cama. Às vezes as lojas doam os mostruários, sabe? Não é tão barato não, viu? Se você vai a alguma loja, às vezes até mais barato, ó. Esse aqui tá 1.469. A cama tá 399. O dresser, que é a cômoda, que é aquela cômoda ali, ó. Tá 700. O espelho, 109. E o nightstand, que é essa mesinha de cabeceira, tá 239, ó. Eles vendem separado, se você quiser comprar a sua cama. Mas a loja é enorme. Vou dar uma viradinha aqui, ó. Tem até colchão novo, ó. Uma viradinha 360 pra vocês. Aqui, ó. Olha que mesa bonita essa. Olha, tem a Erika lá na pontinha. Essa mesa aqui também tá bonita. Olha que estiloso esse sofá. Ó, 179. Tá bonito? Bem conservado. Super conservado esse sofá. Achei barato por 179. Será que é o jogo? Ou é cada um? Não. Não é jogo, não. Esse aqui é uma estampa, tá vendo? Aí você vai pra esse lado, aqui é outra estampa. Esse aqui tá mais sujinho. E olha, eu gostei dessa cama, gente. Uma cama king. Bonita. Só não tem o preço dela aqui. Isso aqui é tudo coisa nova que tá chegando, ó. Que eles vão desembrulhar ainda, ó. Coisa que eles receberam doação nova. Nem colocaram o preço ainda. E olha essa mesa de centro. A sala tem que ser enorme, né? 200 dólares. Mas é madeira, gente, isso aqui. Aqui é o lugar pra quem gosta de garimpar e gosta de coisas assim mais antigas. Gosta de misturar o moderno com o clássico. Aqui é o lugar, gente. Olha esse sofá. 201 dólares. Eu tinha um sofá desse material. Só que a Tena rasgou. Ai, que lindo. Gostei. Ali é outro sofá de couro, ó. Esse sofá de couro estilo sofá de fazenda, ó. Sabe aquelas fazendas antigas que tinham esse sofá? Isso aqui é couro, couro mesmo, hein? Que tinha esse sofá. Ó, e essa mesa? Aqui é tipo metal, tipo cobre, sei lá. 179 essa mesa. E essa poltrona que parece poltrona de rainha? Olha isso. 129. E ela é tipo setinha, olha. Nossa, que poltrona diferente. E não tá rasgada, viu? Nossa, olha quanta dessas poltronas. Aqui é sofá de dois lugares, a poltrona e sofá de três lugares. Nossa, eu acho que é o conjunto. Ah, é daquela loja Ashley. E eles doaram pra cá, ó. 1.500, eu acho que deve ser o conjunto, né? Ou será que só esse sofá é 1.500? E eu vou subir pro segundo andar. As meninas já subiram e me deixaram essas danadas. Aham. Gente, vou mostrar pra vocês o elevador. O elevador, sim, dá um pouquinho de medo. Elas me deixaram. E olha, antes de subir, enquanto o elevador não chega, olha esse armário aqui. Olha que lindo. Olha como ele é alto. Maravilhoso. Pegou o elevador. Vamos ver, vamos ver. Olha o tamanho desse elevador. Olha. Será que o rapaz vai subir? Não deu tempo de segurar. Que medo ir sozinho nesse elevador, meu Deus. Parimei a dor. É um soquinho. Chegamos no andar de cima. De frente já tem um monte de livro. As meninas estão ali, ó. Olha. Esse negocinho aqui pra vender. Dois dólares cada um. Esses bichinhos. Vocês querem comprar o quê? DVD? Ah, e olha o que temos aqui. Eclipse. Gente, por que não assisti esses filmes? Meu Deus. Benito. Quem gosta de filme, aqui é o lugar, hein? Cinderela. Enorme aqui, ó. Deixa eu dar uma viradinha 360 pra vocês. E aqui tem um... Uma vitrine com bijuterias. Às vezes você acha joia, viu? Não é sempre, mas corre o risco de você garimpar uma joia mesmo. Olha, esse aqui... Não, esse aqui não tá com cara de joia, não. Deixa eu ver. Não, aí não tem nada, não. Eles devem testar, né, as coisas quando chegam aqui pra ver se é joia ou não. Esse colarzinho do Dollar Tree aqui. Ah, um colarzinho de concha. Aqui é tudo um dólar, ó. Parzinho de brincos, tudo um dólar. Tem vários. Ali tem bolsa, ó. Olha isso. Um joguinho miniatura de cadeiras. De metal. Ó, a caixinha dela tá ali, ó. Cinco dólares o joguinho. Ó, silver, prateado... É... Banhado a prata. Antigas cadeiras. Tem várias, ó. Várias caixinhas. Tá cinco dólares. Nossa, eu amei. Achei linda. E aqui roupa masculina. Camiseta de manga curta. Ah, essa aqui é etiqueta vermelha. Tem que achar as etiquetas verdes. Tudo que for etiqueta verde, hoje vai tá um dólar. Ó, etiqueta verde. De cinco dólares por um. Tá bonita essa, hein? Tá semi-nova, gente. Amarela. Vamos procurando aí pra gente ver. O que que tiver verde... É que tá um dólar. Mas também... Cadê as etiquetas verdes? Fala que tá um dólar, mas... Tá escondido. Nossa. Uma camiseta de relógio. Que cor que é a etiqueta azul. Vamos continuar andando. Aqui, o que que é isso? Ah, é aqueles negócios pra embalar a vácuo, ó. Que eu comprei no Walmart. No estaco. Quanto será que tá? Será que tá um dólar? Deixa eu ver. Isso aqui é um dólar? É um dólar, eu acho. Mas se tiver um dólar, eu vou levar. Porque tá muito barato. Eu paguei vinte e poucos dólar uma caixa desses negócios. Gravatas. E aqui temos o quê? Um manequim. Todo estiloso, ó. Tem louça. Pra quem gosta de louça, tem porcelana. Olha esse kit de porcelana. Esse jogo. Ó, esse aqui tá 85 dólares. Tem as xícaras, os pratos. Vamos dar uma volta pra lá. A Ágata e a Érica estão por aí. Não sei onde. Olha, ali tem mais... Tem até banheiro aqui, se quiser usar. Aqui, ó. As porcelaninhas antigas. Do tempo da minha avó. Minha avó que tinha esses bichinhos assim, esses pombinhos. Me chamem de brega, mas eu gosto. Os potinhos que guardava biscoito. E muita, muita louça, ó. Os kits. Nossa, parecido com a minha, com o meu jogo, ó. Bem parecido com o meu jogo de porcelana. Dezessete peças por trinta e cinco. Uau. Tem bastante prato, hein? Trinta e cinco dólares, tá? Não tá caro, não. Por trinta e cinco peças. Não, dezessete peças. Um mais. Aqui tem as taças. Dois dólares. Tá caro, porque no dólar três você compra por um dólar. Um e vinte e cinco agora, né, você compra. Não é mais um dólar. Deixa eu virar devagarinho. Temos aqui um bulinho. Ai, quanto tá esse bulinho? Não dá pra entender o preço? Eu gostei dele. E, ó, gente, tem utensílio de cozinha. Mas, vou falar uma coisa pra vocês. É tão barato nos outros lugares que, às vezes, não compensa você comprar a usada. Menos que seja muito barato. Aqui não tá falando o preço, não. Mas você acha de tudo. Tudo que você quiser tem aí, ó. Pegadores. Esses negócios de fuê, ó. Fuêzinho. Colher de madeira, ó. Colher de... Nossa, peraí que serve isso aqui. Isso aqui pra amaciar a carne. Tem umas coisinhas... Uns achadinhos que a gente encontra por aí. As pedrinhas de mármore. Ah, aquele limpador de salada, ó. Cinco dólares. Nossa, tá... Secador de salada. Tá bom esse, hein? Vale a pena comprar por cincão esse. Achado? Olha esse jogo aqui. Com a tigela e as xícaras. Dezoito peças por trinta e cinco esse. Ah, tem muita coisa, gente. Eu não vou ficar mostrando tudo, porque senão vocês vão ficar cansados. E esse tipo de vídeo é pra quem gosta de brechó. Ali tem os eletrônicos. Tem televisão, rádio, videogame. Nossa, tem uma montoeira de coisa. Aqui tem as formas. As com buquinha, ó. Em formato de manga. Misericórdia. Olha a forma aí pra fazer bolo, minha gente. O que é isso aí? Pela mãe, misericórdia. Vocês viram essa forma? Não. Pra fazer bolo? O que será que é isso, minha gente? É um escorpião. Escorpião. Ah, é um escorpião, mente poluída. Eu olhei pra você ver outra coisa. Ai, ai, ai. Senhor. Uma tábua de galo. Gente, corrigindo, nem é um escorpião. É uma lagosta. Uma lobster. Ah, e esse aqui o que é? Uma forminha, ó. Gostei. Esse aqui é uma forminha em formato de peixe. Achei interessante. E aí, se você quiser bolsa. Ali tem CD, ó. Umas bolsas bem antigas. Ai, gente. As bolsas não valem a pena comprar. Ai, esse aqui é decor, ó. Esse aqui já valeria talvez a pena comprar aqui. Mas tem coisa que não vale. E vocês acharam alguma coisa com etiqueta verde, ó? Aqui achei uma. Tem? Mas... É um dólar. Nada que me interesse. Ainda bem. Mas é só um dólar. Eu sei, mas... Você não tá precisando. Vou dar uma olhada ali nos eletrônicos. Ó, Agatha, uma mala pra você viajar. Da Samsonite. Verde, da cor que você gosta. Que tal essa aqui pra você levar suas maquiagens? Uma necessaire. Ô, Erika, uma necessaire pra você guardar maquiagem? Deixa que eu tenha maquiagem, né? Vamos ali ver os eletrônicos? Ó, Agatha, você falou que sua televisão quebrou. Olha mais essa aqui. Não quebrou, ela está lá. Só que... Acho que ela tá no outro nome. Não, ela caiu e quebrou. Ih, essa aqui também tá quebrada. Nossa, não vale a pena. Tem que tirar o preço de seto e colocar 50 centavos. Alguém que derrubou aí, provavelmente, ó. E, gente, tem muita coisa, ó. Pra quem gosta. Tem aparelho de som muito antigo. Tem impressora, olha. Impressora da Epson. Aspirador. Panela. Panela. Ó, câmera. Câmera não, é caixinha de som pra usar no computador, olha. Ah, é 3 dólares essa coisinha. E isso aqui, o que que é, meu Deus? Ah, pra fazer bolinho. Ó, mais um trambolho desse tamanho, faz só 3 bolinhos. Não vale a pena. Ó, um George Forman, 15 dólares. Nossa, esse tá... Será que tá funcionando? Olha, a Agatha. Agatha, um grill. Olha o tamanho desse grill. Nossa. 15 dólares, dá pra passar carne nele, ó. Enorme. Se tiver funcionando, só limpar, ó. Por 15 dólares, pra fazer comida fitness, saudável. Olha esse micro-ondas. O que que é isso aqui, meu Deus? Ah, esse aqui é outro grill. Nossa, mãe. O que? Esse aqui, ela é da época. Aqui, ó. Coco Late. Não, esse não é da minha época, não. Esse é um pouquinho mais antigo, eu acho. Olha, gente, a cafeteira. Esse aqui é pra você fazer chocolate quente, Agatha, ó. Olha. Uma air fryer. Ó, uma cafeteira daquelas, expresso. Uma doce guccio. Doce. Uma doce gusto. Passa toda a parede. E esse aqui, o que que é? Esse aqui é pra moer carne? Misericórdia. Por que que serve isso? Gente, eu não sei. É pra fazer suco, talvez. Ó, esse grill aqui tá mais bonitinho. Gostei. Ó, Agatha, eu gostei daquele George Form ali, mas eu achei ele muito grandão. Muito grandão, né? É. E olha, eu já vou lá olhar. Aqui tem essa panelinha pra quê? Pra cozinhar o quê, será? Fazer panqueca? É, acho que era pra fazer panqueca. Outro grill menor. Ó, aqui é o lugar pra você comprar grill. E esse aqui pra fazer o quê, será? Não sei. É um joguinho, gente, ó. De coisas pequenas. E esse aqui é pra fazer... Olha, esse aqui é pra fazer waffles. Aqueles pra sorvete, ó. Você coloca o waffle ali, ó. Aí você coloca, você fecha e sai os potinhos de sorvete. Achei ele... Pra fazer até bolo. Não, é, tipo, pra fazer o formatinho pra depois você rechear. Uhum. Achei legal, sete dólares. Sabe que vale a pena levar? Que legal. Não sei. Ai, o ferro... Nossa, eu tinha um ferro desse. Não era um desse aqui assim, ó? Não, era exatamente assim. Preto aqui, assim, era igualzinho esse. Você lembra um dos velhos tempos? A torradeira... A torradeira não tinha, gente. Torrava pão no forninho do fogão a lenha. E olha aqui, um kit de cabeleireiro pra Agatha fazer chapinha. Olha o tamanho da chapinha, gente. Tem chapinha não, babyliss. Dois negócios pra babyliss. Tá vendo? O pessoal de hoje copia o que já existia antes. Aquela chapinha que eu achei que encaixa as coisas, que eu vou mostrar pra vocês depois em casa. Copiou isso aqui já, ó. Que já tem, ó. Isso aqui encaixa tudo aqui, ó. São um, dois, três, quatro tipos de coisas que dá pra encaixar no mesmo cabo. Por vinte dólares. Achei bem legal. Bem legal. E olha, estou muito tentada a levar essa maquininha de fazer macarrão. Esse cilindro pra cortar macarrão. Minha gente. O meu espírito consumista está gritando dentro de mim pra levar. Porque eu achei interessante. Eu acho que eu vou levar. Quanto tá? Ah, Agatha, 10 dólares? Não. Vale a pena 10 dólares? Tá. Tá 10 dólares? Tá. Será que nós leva ou será que não leva? Você vai ajudar a fazer o macarrão? Eu não sei fazer macarrão. Eu queria aprender a fazer macarrão. A gente pega a receita e vamos fazer. Vamos levar, vai. E eu não queria encerrar esse vídeo sem mostrar pra vocês a minha aquisição do brechó. Por 10 dólares eu comprei essa maquininha aqui de fazer macarrão. Eu procurei no Amazon, ela tá 70 dólares, 75 no Amazon e eu paguei 10 dólares. Ela tá novinha, só a caixa que tá rasgada. Então, aqui tem a receita, olha, do macarrão. Na verdade, é só macarrão e macarrão. É só trigo e ovo, gente. Trigo e ovo. Eu fiz aqui uma massinha. Ficou muito bonitinha a minha massa. Tô deixando ela descansar. E aí eu vou abrir aqui rapidinho. Eu sei que esse vídeo já tá até longo, mas eu quero abrir pra mostrar pra vocês. Essa, eu não sei se é 70, enfim, eu tenho que pesquisar de novo o valor. Eu acho que é até mais barato no Amazon. Acho que é 75 reais. Uma coisa assim, eu sei que eu pesquisei no Amazon do Brasil e no Amazon daqui. E aí eu vi que ela não é cara, essa maquininha. E vem as instruções da receita, agora que eu vi. Mas eu fiz a receita da minha maneira mesmo, né? Então, vamos ver. Antes de usar, eu vou mostrar aqui pra vocês e vou lavar. É óbvio, né? Porque precisa lavar. Olha, aqui o negócio pra cortar. E aqui a parte pra cilindrar, né? Pra fazer o pão primeiro amassar. É um cilindro, na verdade, né? Um mini cilindro. Vamos ver como é que faz. Isso aqui, pela foto, é aqui. Você vai encaixá-lo aqui. Deixa eu ver. Tem uma parte pra encaixar. Assim, ó. Ah! Que bonitinho. E aí, provavelmente, a gente vai encaixar ele aqui, ó. Gostei. Essa parte, eu acho que é pra segurar, pra firmar ele aqui na mesa, né? Na mesa. Acho que eu vou colocar ele aqui. Porque daí o macarrão já sai aqui. Então, eu vou lavar primeiro, pra poder passar a massa. Eu já mostro pra vocês. Bom, e aqui temos o nosso mini cilindro. O único lugar que eu achei melhor pra colocar, pra mostrar pra vocês, é aqui, nessa bancada, ó. Que aí eu consigo... Eu prendi, não sei se ficou bem firme. Aí, essa outra parte pra cortar o macarrão, eu vou usar depois. Eu vou mostrar como encaixa. Ixi, será que a minha massa ficou mole? Porque ela tá grudando aqui. Eu acho que eu vou precisar de mais trigo. Tô achando que ficou mole. Tem que passar. Vamos ver. Lavei, viu, gente? Já enxuguei com papel toalha. Vamos passar. Tô achando que ficou mole. Se ficou mole... Ah, não. Acho que ficou bom. Tô achando que tá... Primeira vez que eu tô usando, viu? Então, relevem. Que legal, mas eu tô achando que tá mole. Deixa eu ter que botar um pouquinho mais de trigo, será? Olha aí. Super funcionou. Se quiser fazer uma massinha de emergência, tá bem mole. Vou botar trigo. E aí tem dois tipos de massa. Uma mais fina e uma mais grossa. Eu vou fazer a mais grossa. Porque é a nossa primeira vez fazendo. Então, eu não quero errar. Vamos ver se vai dar certo. Ai, 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 ai. Gente, agora é a hora da verdade. Eu acho que o ponto da massa não tá tão bom. Ai, meu Deus, tá saindo. Ixi, mas acho que não secou bem ainda o... Ai, ai, porque tá molhado o negócio ainda. O primeiro vai... Ai, não acredito. Mas tá saindo o macarrão, minha gente. Tá saindo. O importante é que tá saindo. Ele tá grudado. Eu vou fazer de novo. Porque molhar... O negócio não secou bem por dentro. Eita, beleza. Olha aí. Vocês estão rindo, né? Olha aí, saiu o macarrão, minha gente. Só que o macarrão grudou. Porque a massa tá mole. Gente, agora eu acho que vai dar certo. Porque ele tá com mais trigo. Vocês devem tá rachando o bico aí de rir de mim, né? Dá licença, porque eu quero comer meu próprio macarrão. Feito por mim. Confia no processo que vai ficar bom. Tenho certeza. Ah, olha aí. Tá saindo o macarrão. Mas, Adeline. Só faltava essa. E talhar nada. Já tá prendendo aqui comigo. Olha isso, gente. Meu próprio macarrão. Meu próprio macarrão. Só faltava o ponto, gente. Só faltava o ponto. Minha mãe deve tá lá se mexendo na cadeira, falando. Fez tudo errado. Olha que lindo. Meu próprio macarrão. Que delícia. Agora você só faz os rolinhos assim. Pra deixar ele secar, gente. Eita, que mais feliz que eu, só duas eu. E olha, nosso macarrão tá aqui pela primeira vez. Tá ótimo. Olha isso aqui, gente. Cozidinho, com temperinho. Nossa, maravilhoso. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Foi só mesmo pra mostrar pra vocês a nossa mini máquina de fazer macarrão. Dá pra fazer pão também, mini pãozinho. Adorei. Super aprovado. Compacto. Cabe dentro do armário. Então, super aprovada. Eu amei. Amei de verdade. Espero muito que vocês tenham gostado e se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com algum amigo. E nos vemos amanhã na próxima aventura, se Deus quiser. Tchau, gente. Agora eu vou preparar minha pasta. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.